efetiva sua nesse caso, o senhor falou com o Maduro, o presidente, já teve oportunidade de conversar com ele? Primeiro, primeiro, eu sempre digo o seguinte, não é fácil e não é bom que um presidente da república de um país fique dando palpitos sobre a política de um presidente de outro país. Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tomei posse em 2002, tive muitas relações com o Chaves, a Venezuela era um país que o Brasil tinha um superávit de 4 bilhões de dólares por ano, e essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Eu conversei pessoalmente com o Maduro durante as eleições... Agora, depois desse caso, não conversou? Não conversei. Dizendo para o Maduro que a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. Vamos lá. Eu quero que se foda a Venezuela. Num bom sentido. Não o povo da Venezuela. Mas, os frentes da Venezuela. Os políticos da Venezuela. Aí, o Brasil tem que se meter, deixar de se meter. O Brasil não consegue resolver nem os seus próprios problemas. Como eu não consigo falar problemas, também. Eu falo problemas. Aí, o Brasil tem que se meter. Não consegue resolver nem o que tem aqui. O Lula não consegue resolver nem o que tem no Brasil. O meu partido... Poderia ser um coração partido. Mas não é. O meu partido é o Brasil. Eu torço que o Lula faça um ótimo governo. Porque o governo é feito para o povo. Ou, pelo menos, deveria ser. Mas não é. Eu não torço para ele fazer um péssimo governo. Porque eu sou um cidadão. Trabalhador. E os salários deles e as gratificações estão sempre em dia. E o salário de político nunca trazem. Aí, Lula faz uma entrevista. Que não reconhece. Nicolás Maduro como um ganhador da eleição. Porque não apresentou as atas. Beleza. Mas todo mundo sabe que ele não ganhou. Aí, propõe uma nova eleição. Que nem a Corina quer. Porque quem ganhou a presidência foi um cara Que a Corina botou que não era nem conhecido. Porque ela foi inelegível por uma ditadura. Uma mulher de garra. Uma mulher brava. Uma mulher de verdade. Como todas são de verdade. Mas ela está usando Sem medo O poder dela De Oposição Não tem que ter nova eleição. Ele perdeu, perdeu. Se ele não divulgar as atas, ele perdeu. Mas eu não estou nem aí. Eu penso no Brasil. Quero um Brasil melhor. Ai, quero que o Lula caia. Não. Quero que ele suba. Não. Eu quero que ele faça um ótimo governo Para o povo. Simplesmente Simplesmente é isso. Só isso. Mas ele abandonou o Maduro. Abandonou Não reconhece o Maduro como presidente. Nem o Maduro quer novas eleições. Porque ele só vai provar que ele Não ganhou. E A Corina não quer porque ela sabe Que ela ganhou. Mas é uma ditadura. Mas a esquerda Ela toma o poder. Ela não vence. Ela toma o poder. Mas o povo da Venezuela Não está se entregando. E nem a Corina. Ou deixar a pátria livre. Bom, houve um processo eleitoral. Eu tinha duas pessoas minhas lá. O ex-ministro Celso Amorim estava lá. E mais o embaixador Oraldo. Acompanhando. Durante o dia no processo eleitoral Não houve transtorno. Não houve nada que você pudesse levantar qualquer suspeita. Agora, na hora que começa a divulgar os dados É que começa a confusão. Sabe? O Maduro anunciou que tinha ganho. A oposição anunciou que tinha ganho. O que que eu Que quero que as pessoas respeitem O que acontece aqui nesse país Eu digo o seguinte. É importante Que a gente tenha alguém Para analisar o que? As atas das eleições. Sabe? As urnas da Venezuela Só para você ter ideia Só para você ter ideia Só para você ter ideia As urnas da Venezuela Quando você vota Numa máquina eletrônica Como aqui Tem um ticket Aquele ticket É colocado numa urna Então você tem O voto eletrônico E você tem a urna O que que nós queremos É que o Conselho Nacional Que cuidou das eleições Sabe? Diga publicamente Quem é que ganhou as eleições Porque até agora Ninguém diz quem ganhou Quem não gosta do Maduro Diz Então o senhor não reconhece Que o Maduro seja o presidente eleito Ainda não Ainda não Ele sabe que ele está devendo Uma explicação para a sociedade brasileira Pessoal Vocês acabaram de ver aqui Ele foi questionado Então o senhor não reconhece A vitória de Maduro Ele disse Ainda não Vou colocar aqui de novo Gente Quem não gosta do Maduro Diz Então o senhor não reconhece Que o Maduro seja o presidente eleito Ainda não Ainda não Ele sabe que ele está devendo Uma explicação para a sociedade brasileira E para o mundo Ele sabe disso Ele sabe disso Ontem eu tive uma reunião Com o presidente da Colômbia Antes de ontem eu tinha tido Uma reunião com a Colômbia E com o México Para ver se a gente encontra Uma saída Sabe? É o seguinte Só tem uma coisa Tem que apresentar os dados Agora os dados Tem que ser apresentados Por algo que seja confiável O Conselho Nacional Eleitoral Que tem gente da oposição Poderia ser Mas ele não mandou para o Conselho Ele mandou para a Justiça Para a Suprema Corte dele Eu não posso julgar a Suprema Corte De um outro país Não me dá o dinheiro Nem vai dar para o Maduro agora Você faz um menino Toma lei Não vai dar para ligar Vai dar para ligar Nós estamos tratando de trabalhar O Brasil junto com a Colômbia Nós estamos tentando trabalhar A possibilidade de investir Encontra uma saída Você tem várias saídas Ou você fazer um governo Uma eleição Fazer um governo de coalizão Fazer um governo de coalizão Convoca a oposição Ô cara, muita gente que está no meu governo Não votou em mim E eu trouxe todo mundo Para participar do governo Agora Agora deixa eu lhe falar O que eu acho que ele tem que fazer Tem essa coisa Eu faço um governo de coalizão Porque veja Aqueles Aqueles que Que querem que a oposição Seja vitoriosa Eu não posso dizer Que a oposição foi vitoriosa Porque eu não tenho os dados E muito menos Pode dizer que o Maduro foi vitorioso Porque eu não tenho os dados Então Eu não quero me comportar Me comportar de forma apaixonada E precipitada Eu sou favorável A fulano Eu sou contra Não Eu quero o resultado Se A gente tiver um resultado E esse resultado for factível Nós vamos tratar De saber o seguinte O Maduro tem seis meses de mandato ainda O mandato dele só termina em janeiro Do ano que vem Então ele é o presidente da república Independente das eleições Então se ele tiver bom senso Ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela Quem sabe até convocar uma nova eleição Estabelecer um critério de participação de todos os candidatos Criar um comitê eleitoral super partidário Que participe todo mundo E deixar que entrem, sabe Olheiros do mundo inteiro Para vir às eleições O que eu não posso O que eu não posso é ser precipitado E tomar uma decisão Entendi Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil Eu quero respeitar a soberania dos outros países Perfeito Ou viver Pelo país Não vou nem dizer pelo Brasil Porque eu estou falando da Venezuela Também, ao mesmo tempo Posso falar do Brasil Não é deixar a patalha Eu vou morrer Por ela É viver Por ela Então é isso que a Corina está fazendo É isso que ela está fazendo Lutando Guerreando E botando a sua vida em risco Maduro Segundo os Estados Unidos É um traficante de drogas É um cara procurado É um cara procurado É um cara que está sendo oferecido Recompensa Por ele Isso que está dizendo Não é as mídias São jornais É os Estados Unidos Então não vai cobrar de mim Então não vai cobrar de mim Vai cobrar dos Estados Unidos Novas eleições Aí quer dizer que é assim Ah, joga um futebol Meu time perdeu de 3 a 2 Mas eu sou o dono do campo Então vamos Jogar de novo Vamos jogar de novo Vamos chamar o VAR É isso que acontece É assim que funciona Cadê a direita Que só tem força na língua Cadê? A esquerda tem muito mais força Do que a direita Tem muito mais disposição Eu sou de direita Não sou de esquerda Mas estou falando a verdade Maduro perdeu Não quer entregar o poder E fica por isso mesmo Cadê os Estados Unidos Que tinha tanto poder E hoje em dia Não tem tanto poder mais? Ele ia lá Resolver Cadê a ONU? Cadê? É salvo Se quem puder Maduro é homem bomba E não quer perder o poder Da Venezuela Para não perder O poder do tráfico Segundo diz Os Estados Unidos Que ele trafica Os Estados Unidos O que diz? Cobra dos Estados Unidos Cadê? A pátria livre Ou morrer Pelo seu país Ou viver Pelo seu país Ou fazer o que é certo A força de direita Aqui do Brasil O povo de direita Da oposição Aqui é muito fraco E hoje em dia É a maioria Mas não tem ali Um formador de opiniões Que vai fazer Algo acontecer Malafaia foi Mas já desistiu Foi só Panela de pressão Bolsonaro Bolsonaro só foi Por causa do Malafaia Mas se não tiver Alguém que faça Isso acontecer Não vai acontecer Para amar Salvo Quer ser prefeito De São Paulo Queria ele Queria eu Ou que ele fosse Queria ser prefeito Do Rio Eu votaria nele Porque o papo dele É reto Se aquele é um circo Vamos fazer palhaçada Várias pessoas presas Do 8 de janeiro Terrorismo Mas quando era aqueles Black blooders Black 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 não sei o que lá Não foi Quando foi sem terra Não foi Não foi Terrorismo Foi só uma manifestação Então eu vou ficar brigando Pela Venezuela Eu tenho que falar Sobre o meu país Eu tenho que falar Sobre o Brasil Viver pelo Brasil Lula está fazendo a minha culpa Ah, novas eleições Novas eleições Maduro perder Acabou Generais do Maduro Anda de carro De Um milhão Todo mundo sabe a verdade Mas vivemos numa ilusão Porque na Bíblia está escrito No mundo Tudo É ilusão Eu sou lindo Cansado Cansado Às vezes até De gravar Porque é tanta loucura E tanta mentira Que dá vontade De fazer igual A tartaruga Botar a cabeça Para dentro Do casco E deixar Rolar Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo E fim de papo